Presidente, eu agradeço a V. Exª. Pela ordem, Sr. Presidente, por favor. A página 3 do Jornal da Câmara, Sr. Presidente, traz uma matéria aonde faz um resumo do grande expediente da tarde de ontem, o anunciamento meu. E eu gostaria de pedir a V. Exª que pudesse pedir ao Jornal da Câmara que fizesse uma retificação e fizesse uma nova matéria, porque traz aqui de que eu solicito a aprovação de 7,7% da proposta de emenda à Constituição 745-2009, quando, na verdade, é medida provisória 475-2009. Portanto, essa incorreção acaba prejudicando o nosso trabalho na condição de deputado, representante da Frente Parlamentar dos Aposentados, que mostra uma total incoerência e desinformação do conteúdo que, pelo jornal, eu falo que não tem nada a ver com a matéria. Portanto, gostaria de pedir à V. Exª que pudesse autorizar o Jornal da Câmara a fazer uma nova matéria de igual TO, corrigida, igual está na rota taquigráfica, constando do discurso, do processamento do dia de ontem que fiz no grande expediente. Eu dou inteira razão à V. Exª. Quero informar à V. Exª que outro dia fui vítima de um grave equívoco cometido pela Agência Câmara. Acho que os veículos de comunicação da Casa precisam ter mais atenção, até porque tenho compromisso com a informação fidedigna e irei encaminhar imediatamente para o diretor de comunicação solicitando que seja feita a correção imediata. Presidente, inclusive, o partido coloca PR e PRB Maranhão e gostaria de pedir à V. Exª que pedisse, inclusive, eu gostaria de ver uma nova matéria igual ao TO, considerando a importância da informação do dia de ontem que falava em relação à questão dos aposentados e que esta Casa deve votar o reajuste de 7,7% e não 7% como quer o líder Vacareza. O Senado já, inclusive, o Senado já concordou com os aposentados em garantir esse reajuste de 80% do PIB e ter uma certeza que essa Casa, para não entrar em constrangimento, deve fazer o mesmo, ou seja, aprovar os 80% do PIB garantindo 7,7% para aposentados e pensionistas ganhados em cima do mínimo. E, por último, quero pedir à V. Exª o apoio para que nós possamos, e aí o PRB está junto dessa causa, votar o projeto dos enfermeiros garantindo as 30 horas que já está na hora de nós votarmos essa proposta, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado.